Durável, sempre funciona muito bem, não dá problema, a câmera da Nokia sempre é muito boa. Smartphone, 40 botini! E a Electronic Arts é uma das principais produtoras de games do mundo. Entre os sucessos da EA Sports tem o FIFA, The Sims, Need for Speed e muito mais! Então você vai ganhar 40, 40 de graça, presente! Mas só pra quem quer agora no 4.31020, mais uma oferta, Bobotini! Esse aparelho em qualquer lojinha custa 400, pra quem ligar agora vai sair apenas 263,12 reais no boleto bancário Boletini! Ou você parcela, fala do Bobotini! Claro, 24,92 reais por mês, só que tem que ser agora, porque estamos na promoção Liquida Show! Pra você que zapeou pra lá, zapeou pra cá, parou aqui nesse momento, muito bem-vindo! Palmas do auditório, Bobotini, pra quem estava sonhando com um smartphone! Olha, a Nokia é uma empresa da Finlândia com mais de um século de história! E com muitos e muitos sucessos no currículo! Por isso, está aqui no Shoptime, na oferta, Bobotini! Só que entramos agora no minuto final! Minuto final, Bobotini! Música para o minuto final, todo mundo voando, todo mundo ligando, ligando e comprando! Nokia acha Wi-Fi 3G, Wi-Fi 3G, Wi-Fi e 3G! Então, onde houver uma rede Wi-Fi, você vai navegar à vontade! Onde não houver uma rede Wi-Fi, tudo bem, beleza! Porque você poderá navegar à vontade pela web, usando a rede de dados da sua operadora! Ele é 3G! E agora? Menos de meio minuto! Pega o telefone e vai ligando, uma economia dessa, vale a pena! Compre, 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 compre! 4.31020! Você vai ter um atendimento muito bacana, o melhor atendimento no mercado! Vai ter uma entrega muito rápida na sua casa, em qualquer endereço! Vai comprar um smartphone por menos de 300 reais! Parcelado, 299, 12 de 24, 92, molezinha no cartão agora! Ou, no boleto bancário, 263 reais e 12 centavos! Eu quero pra mim, Bobotini! Muita gente ligando, diretor Neumann! Ó, sucesso absoluto, porque temos aquela promoção... Seu diretor, pode colocar aqui na tela aquela vinheta bonita! Vinheta do Liquida Show, Hora Bolas! Música para uma vinheta incrível criada por... Steven Spielberg, Bobotini! Ela vai surgir! Olha que bonito! Bobotini, que coisa linda! Que movimentos suaves! 10%, mais 12%! Como é que é assim, Bobotini? Me explica! 10%! Já tem de cara todos os produtos que estão no ar, na promoção! 10% de cara, de desconto, em cima de um preço que já era muito bom! Agora, se você quiser comprar no boleto bancário, no boletão Bobotini, aí ganha mais desconto! É mesmo, Bobotini? Mais 12! Tudo oferta como mega selo, dedão, Bobotini de qualidade! Seu diretor, estou gostando, oferta boa para quem chegou agora, muito bem-vindo, muito bom dia! Vamos voltar para a cozinha, onde temos uma mulher bonita! Uma cozinha sensual, cheia de beleza! Adriana Tolentino e o Omelete Bobotini, ao vivo agora! Se você quiser depois vir com a cheia, Ciro, você está salivando, né? Eu sinto que o Ciro está a salivar! Ele está o quê? Com a pistola na mão? Vamos verificar! Vamos lá com ele! Ah, nossa! Mas que movimento de câmera é esse? Fiquei impressionado! Caceta! Esse câmera nem é violento mesmo! Faz de novo! Faz de novo! Daqui para lá e volta! Vai! Vamos ver! Música para momentos de muita emoção! Veja você em casa, hein? Bota ela lá de novo! Adriana Tolentino, ele vai mandar de novo aí! Fica de olho na Omelete! Vai! E agora? Três! Dois! Um! Vai! Agora eu entendo! Agora volta! Isso! Que isso! Estou impressionado! Depois disso, só uma pistola! Música para a pistola! Botini! Cadê, Botini? Olha só! A pistola pulverizadora está aqui na minha mão! Botini, para que serve esse negócio, Botini? Ora! Serve para você pintar qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar! Aí perguntas importantes! Como é que eu mexo nesse negócio, Botini? Até eu! Até eu, Botini! Até meu amigo, o diretor Neumann, conseguimos pintar tudo com qualidade e música para quem quer fazer pinturas! Veja! Aqui neste recipiente, você coloca tinta! Qualquer tinta, cabem até 700 ml, é tinta pra caramba! E depois, Botini, você faz o seguinte, ó! Liga na tomada! Pegou? Conectou, ligou na tomada! Pronto! E é pronto! Só isso, Botini! Palmas do Auditório Botini para quem quer fazer uma pintura boa! Uma pintura bacana, com qualidade! Vantagens! Vantagens da pistola pulverizadora sobre qualquer tipo de pincel, rolinho, brocha, vantagens incríveis! Primeiro, não requer experiência, qualquer pessoa pinta à vontade com a pistola! Segunda vantagem, economiza muita tinta! É mesmo, Botini! A sua pintura vai ficar melhor e você vai gastar menos! E a terceira vantagem é que não deixa sujir, é muito bom! Bom, então agora, vamos ver se o negócio é acessível! Plantão Botini! Chamando, hein? Ó, da marca Shuns, em qualquer lojinha por aí, 300 reais! Um pouco menos, um pouco mais, variando! Só que, se você que tá vendo o programa agora, pegar o telefone e ligar para 4.003, 10.20, vai pagar pela pistola apenas 170 reais e 10 centavos! Compre, compre, compre! Agora, podemos parcelar esse negócio? Pode, Botini! Eu quero parcelas pequenas, hein? Eu quero 8 parcelas, 7, 9, 8! 8 parcelas iguais, 21 reais e 27 centavos! Só para quem ligar agora é mais uma oferta que tem o selo de Dom Botini de qualidade! Agora, tem o boleto bancário, eu vi um tempo correndo, temos 3 minutos, menos, menos! Agora, Botini, eu quero boleto, Botini! Boletão Botini, vai para quanto? 149 reais e 69 centavos! Música para quem quer! Uma oferta boa, mas ó, já tá correndo o tempo! Ah, Botini, você é muito cruel, soltou o tempo rápido! Não fui eu! Foi o menino Foguinho! Ele tá um pouco triste, esse rapaz! Ele torce para um time de futebol que não ganha de ninguém, coitado! Então, ele já foi soltando o tempo! É verdade, Botini! Então, agora eu vou mostrar para ele quem manda nesse tempo! Foguinho, pague o tempo agora! Gostou? Autoridade máscula! Eu tô com a pistola na mão, o bicho ficou com medo, né? Solta o tempo, Foguinho! E você vai ligando, hein? Pare o tempo, Foguinho! É um pau mandado! Solta o tempo, Foguinho! Gostei, gostei! Dá uma olhada, você que chegou agora! Eba, eu quero pintar, Botini! Veja! Pistola pulverizadora, agora vamos vê-la em ação! Você vai encaixar, é muito fácil! Não requer prática, não requer habilidades, nem experiências, nada disso! Colocou a tinta? Qualquer tinta, hein? A base de água, verniz, tudo o que você precisar! Todo e qualquer material! Pode pintar madeira, pode pintar cimento, plástico, acrílico, tudo o que você quiser! Atenção! E ainda temos o gatilho! O gatilho, Botini! Gatilho, mais os bicos! Bicos pulverizadores! E você vai ligando, vai aproveitando, hein? Presente para o pai, para o filho, para todo mundo que quer fazer algum tipo de trabalho em casa! Botini, eu quero deixar tudo bonito em casa, hein? Ótima ideia! Mas não use pincel! Não use o rolinho! E nem use a brocha! Ai, a brocha, Botini! Não use nada disso! Use apenas a pistola pulverizadora! Olha, a pintura fica muito melhor! É tudo muito mais rápido, sem sujeira, você pode reparar! E com economia de tinta! Então, tudo aquilo que na tua casa precisa de pintura e você não pinta porque não quer meter a mão no pincel e suja tudo, agora você vai pintar! Agora vai! Vai mesmo, né, Botini? Claro que vai! Vai pintar tudo, inclusive, cercas de madeira, proteger a madeira do tempo! Olha que maravilha! É tudo com a pistola pulverizadora que você compra nesse momento aqui na oferta, Botini do Shoptime! 140 reais! Só isso, Botini! Diretor! É isso mesmo, esse preço? 149,69 reais no boleto bancário! Boleto! Boletine! Boletão, Botini! Ou, parcelando, 21 reais por mês! 21,26 reais por mês! Eu quero comprar! Botini! Botini! Chegou agora! Estamos ao vivo! Olha o tempo! Compre! Cumpre, cumpre, cumpre! Pronto! Pistola pulverizadora para deixar todo mundo louco! Bem, mas, seu diretor, temos mais ofertas, hein? Então, por favor! Música para uma oferta que vai vir agora e não é uma oferta qualquer! Chegou agora, tudo bem em casa? Muito bem-vindo, muito bom dia! Obrigado pela audiência! Ai, Botini! Eu tô te vendo, Botini! Manda um beijo pra mim, Botini! Beijando e comprando, beijando e comprando! Diretor, coloque pra mim aquela vinheta que traz a oferta loucura do dia! Você tem essa vinheta aí? Tá preparada? Vamos ver, hein? Vamos ver! Vamos avaliar a rapidez do diretor Neumann! É o Foguinho de... Só ele trabalha? Ele cuida do tempo, da vinheta... Diretor, comprador, vendedor... Foguinho, coloque a vinheta! Ele vai colocar... Quando, Botini? Não sei! Ah, é... Não tem problema! Essa vinheta também é muito boa! É também muito útil! Já que não tem vinheta da loucura do dia... Eu vou fazer a vinheta! Loucura do dia! Pronto! Vinheta incrível! Produção sensacional! Vem pra cá! Ai, Botini! Eu quero ver, Botini! Eu! Chaves Botini! Recomendo! Agora, música para a loucura do dia, momento sério! Botini! Bonito esse negócio, hein? Não é um negócio qualquer! É um smartphone! Agora, vocês acharam a vinheta? Você percebe que na televisão aqui é tudo muito rápido, né? Então, vai! Solta a vinheta, Foguinho! Demorou, mas... Demorou, mas não deu certo nada, né? Não tem problema! O que importa é que a oferta é boa! Ah, Botini! Eu quero ver essa magaça, hein? Ó! Olha só como navega! É da marca CCE! É Wi-Fi! Ele é dual chip! Nossa! Quanta coisa, Botini! Olha só! Tem coisa pra caramba aqui, hein? É Wi-Fi! Você navega na internet à vontade, em qualquer lugar hoje em dia tem Wi-Fi! Você vai navegar legal! Ele é dual chip! Para que você tenha... O quê? Muito mais economia! Teclado, QWERTY! Tem câmera, Botini! Câmera de foto, câmera de vídeo, tudo isso! E sabe quanto custa agora? No boleto bancário, boletão Botini 119! 119! 119! Cumpre, cumpre, cumpre! Vamos pensar um pouco! Ele é Wi-Fi! Wi-Fi! Ele é dual chip! Tem 4 GB de cartão! Mamma mia, Botini! Teclado QWERTY! Olha o teclado! Olha o teclado dele! Olha só para você digitar com agilidade, com velocidade! Aqui é importante o câmera me mostrar! É o Wi-Fi! Ah, bom aí, Botini! Então eu posso navegar muito! Vai navegando, vai navegando e comprando! Tem Bluetooth! Tem câmera! Olha os jogos! Ih, caramba! É bom mesmo, hein? É multimídia, Botini! Tem câmera, rádio FM, tocador de vídeos! É muito bom! O que mais? O que mais? O que mais? Mensagens, redes sociais... Olha! Tudo o que você quiser! Ai, Botini, eu quero! Botini! 119! 119! E você escolhe, hein? Preto ou branco? Ai, Botini! Bom! Agora vamos voltar lá para a cozinha, né? É isso mesmo, diretor? Beleza! Então vamos voltar para a cozinha! Tem vinheta para voltar para a cozinha? Não tem vinheta, né? Eu faço as vinhetas! E agora, depois de uma oferta, Botini, vamos para a cozinha com Tolentino! Inventa outra coisa! Bom, peraí, eu tenho um bom gosto, pelo menos, né, diretor? Vamos fazer assim, ó, na vinheta, isso é a vinheta! 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 Vinheta!